A Ames, ela sempre busca fazer com que as mulheres se sintam preparadas para assumir qualquer tipo de cargo dentro das companhias, em especial os cargos de gestão. Então, para o próximo ano de 2020, a gente pretende prover bastante treinamento em loco e eventos voltados ao desenvolvimento da mulher para justamente fazer com que elas tenham a coragem de levantar a mão e falar, eu sou capaz de assumir um cargo de gestão. Eu tenho essa disponibilidade, não importa se eu tenho família, não importa se eu sou sozinha, mas eu tenho essa disponibilidade e eu estou preparada.